Olá galera, de bem com a vida e de paz com o mundo, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e você tava com saudade já de um vídeo vlog, não tava? O nome do quadro se chama Na Estrada com Tradição Não, Na Estrada com Tradição, mas o Tradição não tá na estrada Mas nós estamos, o nome do quadro é Na Estrada com Tradição Então o que nós estamos fazendo? Vamos gravar um programa de televisão hoje Nós fomos convidados pelo Dedé Santana, é isso mesmo, e toda a sua equipe Pra fazer parte de um quadro onde ele está participando e o Tradição fazer festa junto Então vem comigo! Chegamos aonde? No Fandango Você tá com saudade dessa câmera na sua cara, não tá não? Isso aqui é um, como que chama? Um bailão clandestino Como que chama? Um bailão clandestino Cadê o Patrick, cara? E aí? Oi Por que todo mundo de máscara, cara? Ainda estamos em pandemia Ah, bicho, mas nós estamos na Estrada com Tradição, não é? Isso aí, vamos fazer um programa de televisão aqui em Campo Grande Olha, Felipe, Patrick, tá com saudade do palco ou não? Demais, você tá mal Que coiseira, né mano? Que loucura, né bicho Que ressalva Olha o parceiro e parceiro aí Uou, e aí cara? Aí sim Aí boi, saudade ou não? Demais, se Deus quiser logo vai passar É, você tá com saudade dessa câmera na sua cara? Demais, né bicho Eita Logo do Juninho Pereira aí na Estrada Já já, a gente vai estar de volta fazendo os vídeos, passando com o nosso povo, né? Com certeza, vamos preparar novidades aí também Vamos aguardar, é verdade Vamos que vamos Leu, bora E aí Marcelinho Você chegou na pandemia até agora Você já fez algum fandango? Tradição ainda não Não, né? Só live Vai ir logo, se Deus quiser O Marcelo chegou na pandemia, cara E até agora ficou só nas lives, né? Só nas lives Nas coisas Só nos clipes Maravilha Tem vídeo novo daqui uns dias aí? Vai ter Qual que é o canal? Marcelo Veloso lá no YouTube Uhum Participação do Juninho Gravou as bateras pra mim Também meu amigo Altier Vai gravar os baixos É verdade, Altier, cara Bota A melhor risada do mundo, né, cara? Lá no grupo Caldeirão Ele tá lá no Caldeirão Maravilha Um abraço aí, viu, gente? Maravilha Sigam então o Marcelo Veloso aí no YouTube Que tem vídeo novo aí, ó Prestem atenção na roda que eu cheguei Eu nem prestou aquela E aí, Chadão? Rodrigo me prestou uma regata de caveira assim, de cara parecendo uma teta O assunto é a regata do Chantal, hein, Chadão? Cadê, cara? Não deu, hoje não deu, cara É muito frio Mas também de um metro de largura aqui, né, cara? Tá malhando aí, Chadão? Seve, seve Hoje não, fala com a galera, dá um oi aí, cara E aí, galera, tudo bem? Quem tá aí? Maravilha É o canal do YouTube É o canal Juninho Pereira Massa, massa demais, massa, filha Eu acompanho, viu, Juninho Parabéns, parabéns Os vídeos estão cada vez com mais conteúdos E é isso aí, vamos em frente, né? Vamos cantar juntos hoje ou não? Hoje vamos fazer barulho Deu certo, né? Até amanhã V10 Vambora, Fernão Vamos, minha cara Mais um integrante aqui Está nos visitando, bicho Ele é político Ele faz um trabalho Ele faz um gosto 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 David, por que você não fala pra gente no WhatsApp, cara? Cara, eu não sei, cara Eu chamo ele no WhatsApp, ele não atende, cara Por que você fala o dia inteiro, cara? Cara, eu não estou trabalhando muito Mentira Eu não estou trabalhando muito Na verdade, eu acho que eu não quero responder mesmo É, Patrick, por que ele não fala com a gente? Eu, ele não Eu ligo pra ele no WhatsApp, ele fala Patrick, não me liga no WhatsApp, porque eu não vejo, cara Mas, cara, vem aqui Não sei se vocês tem esse problema O meu celular Se ele está bloqueado O cara pode ligar até morrer Ele não toca E o Patrick só liga no WhatsApp, sem vergonha Ele não tem telefone Peraí, você bloqueou o Patrick aí? O cara mora, não O cara mora faz 10 anos 10 anos Em Campo Grande O celular dele é do Paraná O final dele é 040 O começo dele é 045 DDD, cara Não é 67 até hoje O celular dele é do Alto Paraná Ele tem um chip da Tigo lá que dá pra falar Alto Paraná Alto Paraná é no Paraguai 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 Com certeza ele tem um do Paraguai Com certeza ele tem um do Paraguai Ele tem um lá de Naranjal Ele tem um negócio de iguação Só do de Campo Grande que ele não tem, cara Eu não entendo isso O Marcelo fica quieto Não fala nada no grupo É, eu respondo Marcelinho Eu respondo Hoje eu tive que pegar ele Você fica só olhando, né Marcelo? Não fala nada Fica ali ó Só olha só Só quando ele desbolou Olha quem está no som aqui, cara Dá um oi pra galera aí Fala quem você aí, cara Fala quem você é pra galera aí Estamos aqui, rapaz Estou fazendo um evento aqui, ó Tradição São quantos anos de estrada, meu querido? Melhor sempre Cara, eu estou com 22 anos Eu fui o primeiro técnico de tradição, viu? É mesmo, cara? O primeiro técnico de tradição Sério mesmo? Que maravilha Que ano foi isso mais ou menos? 90 e... Não lembro assim definitivamente Mas foi 90 e pouquinho, cara Maravilha Tá aí, hoje nós estamos aqui na... Fazendo um som no programa aqui, ó Junto Aí galera, o Xandão está cantando uma música aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha lá que legal A gente foi convidado por esse cara aqui Deixa eu mostrar mais Primeiro lugar que eu ia falar pra vocês Fazia dia que eu não via ele Ele tá com cabelo bonito Vou deixar o meu igual dele E ele emagreceu Tá aqui, ó Fernandinho E aí, menino? Beleza? O que que você fez aí, cara? Pra ficar desse jeito aqui, cara? Ó, emagreceu o quê? Tá fofinho que nem eu, né? Mas pode falar que foi, não? Pode falar, pode falar isso, por favor Divulga o produto Maravilhas da Terra Eu perdi 15 quilos em 11 dias Que que é isso? Que que é Maravilhas da Terra? É um chá detox, um chá natural É O chá mais gostoso que tem Tá, e onde encontra isso aí? Como é que é isso? Bom, você vende ou não? Passar a vender nas cadastras Fala aí Fala aí Chama o Juninho aqui, ó Tá bom, que eu chamo ele Então, resolve isso aí na hora Mas sabe por que, galera, que eu tô falando pra vocês? Porque o Fernandinho, ele tinha barriga igual a minha Assim, mais ou menos Igual a nada, era maior Só que agora ele tá alinhado, rapaz Alô, ok, ó Emagreceu, cara Nossa amizade O Fernandinho, só pra explicar pra vocês Ele é o produtor, assessor direto do Dedé Santana Opa E a gente se encontrou o dia lá em Maravilha, em Santa Catarina E começou a amizade com o Grupo Tradição É verdade O que fizeram por mim no camarim aquele dia, rapaz? Ah, coisa de Deus e coisa... Amizade é grande, né, irmão? Não, ali foi mesmo Gente, daqui a pouco tem Dedé Santana no palco Vamos ver se eu consigo mostrar também um pouquinho Não, vai mostrar Porque hoje eu tô sem cameraman aqui Eu que tô fazendo tudo Tá bom, galera? Então, obrigado, Howard, né? Howard Fernandinho Esse nome pra mim é forte, viu? É o nosso Fernandinho É o nosso Fernandinho Certo aí, Gabrielzinho? Então, pra vocês do Lato Grosso do Sul Vem pra cá, meninos! Oh! Vamos começar cantando Só um som da tradição É isso aí Esquiva! 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 Avança! É Cuca no Bastilão! Os caras do MS estão chegando por aqui Os caras do MS estão chegando por aqui Os caras do MS estão chegando por aqui Essa nova formação tem quanto tempo? Essa aqui já tem 5 anos, né? Isso aqui é legal, tá? Estamos aí levando a bandeira do nosso estado Pelo Brasil afora Prazer estar aqui no programa Obrigado pelo convite O Clube do Batidão Coelina Tudo bem? Prazer, viu? Paz, acabou agora a apresentação do primeiro bloco Tá, isso aí E aí, estamos treinados, né, amigo? Nossa, já estou tendo em Farga Ah, do céu Eu estava com a língua de fora aqui, mo Galera, já já no Clube do Batidão Aqui no programa Tem o Teté Santana, já já Acompanha comigo aí Tchau Tchau O Dedé já está aqui nos bastidores ali Está vendo, peçadão? Já vai entrar fazendo uma bagunça Dedé vai invadir o palco Ó Vamos lá Vai vim aí, ó Piscando de bola Vai pro Clube do Batidão Au Você sabe dançar essa, né? Voltou do bloco! Opa! Uh! Dá licença! Mas era essa hora, Dedé? Oi, tudo bem? Oi, Dedé! Tá linda! Como é que tá o miolo? Oi, Dedé! Paz, eu tô emocionado aqui! É porque eu sou fã número um aqui! Nossa! Oi, Dedé! Quando eles estão viajando, eu vou lá! A gente tá numa cidade perto, né? Eu vou lá... Tá sempre junto! Faz safada, né? Agora não tá dando muito, né? Mas os caras são bons, né? Traz o meu convidado aí, especial! A Calaminha! A Calaminha! Isso é que eu bato o bruxo no sul! A Calaminha! A Calaminha! A Calaminha! Ele caiu de verdade? Ai, galera! Muita risada! Procure aí na internet o programa Clube do Batidão! Vai ser muito legal! Vocês vão ver a apresentação do Bananinha junto com o Dedé aí! Muito legal! Ô, Dedé! Essa foi a primeira música do Tradição que você conheceu? Essa foi a primeira música do Tradição que eu conheci! Só que foi uma praga na minha vida! Porque... Já todo mundo brigava comigo! Entrava no carro e eles falavam... Já sei! Tradição! Tradição! Era de noite! Maravilha! Beleza, Dedé? Obrigado! Uma alegria fazer o programa contigo, meu querido! Muito obrigado! Muito obrigado! Valeu! Vou falar com essa rapaziada aqui! Qual que é o nome da dupla aí, rapaziada? Alan Fiore Sávio! É! Como é que a gente encontra na internet, nas redes sociais aí? Alan Fiore Sávio! Alan com dois Ls! Fiore e Sávio! Beleza! Facebook no Instagram! Obrigado! Uma alegria fazer o programa com vocês aí! Muito bom! Obrigado, rapaziada! Bom! Estelas aqui, rapaz! Balete das Creusas! Maravilha! Muito bonito! Como é que a gente encontra o Balete das Creusas aí na internet? Instagram e o Face oficial, Balete das Creusas! Maravilha! Muito bom! Muito bom! Parabéns pelo trabalho de vocês, meninas! Obrigado! Valeu! A tradição que sempre está aí com a gente no show! Parabéns! Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Balete das Creusas, tradição, tudo junto! Tudo junto! Maravilha! Obrigado, menino! Tchau, tchau! Rapaziada, mais uma participação aqui, o epinólogo Elvis! Parabéns pelo trabalho! Muito legal, hein? Como que é esse trabalho que você está desenvolvendo aqui em Campo Grande? É um trabalho complicado, né? A área em Campo Grande aqui é difícil, mas é muito simples, né? A gente faz um trabalho com a pessoa, ela vai deixar de fumar, parar de fumar, faz depressão, ansiedade, é um negócio bem tranquilo assim até! Não deu para pegar ali o espetáculo da hipnose, porque eu estava lá no fundo, no palco, mas é o seguinte, para quem quiser saber um pouquinho mais, como que a gente faz para encontrar? Ó, tem o meu Instagram, tá? Elvis.hipnose, tá? Adicional no meu Instagram, e lá também tem meu contato, tá? Legal! Se você quiser anotar, é 067, né? 9, 9909, 0979. Além da hipnose também, trabalha com hipnoterapia? Sim, eu trabalho basicamente com hipnoterapia, né? Também sou empresário de Campo Grande e também trabalho com hipnoterapia, mas o foco é a hipnose clínica, né? Muito bem! É hipnoterapia! Parabéns pelo trabalho, é muito importante, vai salvar muitas pessoas e muitas vidas. Vamos tirar essa passagem mística, que não tem nada a ver, né? É só foco e concentração mesmo. Tem muita gente que acha que você tem que ser místico, né? Que tem alguma coisa a ver com religião, não tem nada a ver com religião. É simplesmente foco e concentração. Se você focar, concentrar, você consegue fazer e realizar. Gostei muito do seu trabalho, parabéns! Desejo que dê tudo certo! Obrigado! Valeu, um abraço! Dando aí, tamo aí! Isso aí galera, vamos ensinando. Patrick, dá um tchauzinho aqui então! Tchau galera! Mais um programa gravado! Muito bom, isso aí! Maravilha! Dá um tchauzinho aqui, Martianinho! Tchau, tchau gente! E aí David! Um beijo do corpo! Fechou o feijão, Jaminho! Beijinho, beijo! Valeu galera! Um forte abraço a todos vocês! Espero que vocês curtam o canal! Quem não é inscrito, se inscreva aí, compartilha com seus amigos! Eu te espero até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí